Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo diferente para vocês e dessa vez é do Ragnarok M, Ragnarok Mobile Eternal Love Ele está no close de beta, começou hoje dia 20 e vai até o dia 24, eu não sei exatamente a hora que acaba porque o nosso fuso de horário é bem diferente do deles, mas não vai estar o jogo em coreano ou japonês vai estar totalmente traduzido em inglês, caso você queira baixar para jogar no computador ou no celular eu vou ensinar para vocês as duas maneiras e vou deixar o link para vocês baixarem sem nenhum problema, bora lá! Bom pessoal, esse aqui é o Nox, é o Nox Player, é um emulador de Android eu estou usando aqui o Nox porque eu gosto bastante dele, tem muita gente que fala que é muito pesado e tal mas eu curto bastante ele, você pode usar o emulador de sua preferência, as configurações são basicamente a mesma se você preferir você também pode jogar diretamente do seu celular, certo? E eu estou jogando pelo computador porque facilita também para você gravar e tal, é muito melhor a qualidade e tudo mais Outra coisa, aqui vamos ter dois arquivos para vocês baixarem Este aqui é o .apk, eu vou colocar tudo na descrição desse vídeo, certo? Não vai ter nada daqueles ADs para 5 segundos, eu vou colocar todo o link direto para vocês baixarem Este aqui é um .apk, certo? Ele tem 50 MB Você, se você quiser instalar no Nox, você vai só clicar, segurar e arrastar, jogar aqui, ó Pum! Ele já vai instalar e vai criar este ícone aqui, correto? Esse ícone aqui Só que, se você fizer só isso, ele não vai instalar Você vai ter que baixar esse outro arquivo aqui, que é bem grande Ele é a data do jogo Para quem jogou Ragnarok, sabe que a data do Ragnarok é muito importante Aí você vai descompactar o arquivo, do jeito que eu estou fazendo aqui, certo? Ele é bem grande, esse arquivo Ó, ele vem 1 GB e 25, e aqui vem essa pasta, certo? Essa pasta aqui O que que você vai fazer? Aqui, no Nox, simplesmente, clica, segura e joga para cá Aí vai abrir esta função Open your phone gear, certo? Espera um pouco, espera, espera, espera um pouco O que que ele está fazendo? Ele está copiando o arquivo para o caminho, né? Vamos lá ver, atualizar Acho que ele não vai mostrar porque a gente está na raiz Mas eu vou ir até lá para ver como vocês vão ser a primeira vez que vão para lá Olha lá, pessoal A primeira vez que vocês jogarem para lá, desse jeito Eles vão estar assim, eles vão estar, ele vai vir para cá Ó, MNT Shared Others Ele vai vir para cá, correto? É isso daqui que vai fazer rodar o jogo Só que ainda ele não vai conseguir rodar Então, o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui Uma pasta selecionada, ok? Então, nessa pasta selecionada, você vai clicar nessa barra aqui Tá vendo? Eu cliquei nessa barra Eu voltei tudo Aí você vai vir aqui e vai procurar aqui, ó SD Card Android OBB Se você acabou de instalar o Nox e não tiver esta pasta OBB Você clica aqui E aí você cria aqui, nova pasta Escreve OBB Certo? Eu não vou fazer porque já tem aqui OBB Aí você vem aqui Certo? E ele está aqui Aí eu vou Vem aqui Em cima E tem lá Mover seleção Aqui Ele vai jogar a seleção que está selecionada aqui embaixo Aqui nesse local que eu estou Certo? Não vou substituir a seleção desse aqui Porque O meu já está aqui E vai demorar Não sei o que Não sei o que lá Demora um pouquinho Porque o arquivo é grande É um gig e pouquinho Então demora Esse processo demora um pouquinho Correto? Fora isso É ok Esse é o mesmo processo Para o celular também O celular Você tem que achar a pasta Android OBB E descompactar aqui Entendeu? Tem que ficar assim Ó Android OBB Opa Android OBB Aí vai ficar assim Ó Com esse negócio Ó Desse jeito Entendeu? Tem que ficar assim Certo? É isso É basicamente Isso que tem que ser feito Para rodar o jogo Tá? Caso o seu celular Ficar com tela Preta Aí Eu posso te indicar É Você fazer um root No seu celular É Ou até mesmo É Ver se ele está Com bateria suficiente Porque como ele está Na fase beta Ele está bem pesadinho Para alguns celulares Tá? Então Eu vou mostrar um pouco Da gameplay Para vocês E se vocês tiverem alguma dúvida Deixe aí no comentário Lembra que eu vou deixar o link Do Nox também Para vocês Do APK E da data Também para vocês Tudo em inglês Viu galera? Não vai ter nada em coreano É um jogo 100% em inglês Jogo ótimo A dublagem do jogo Também está Em japonês Você pode escolher Está bacana Tem alguns NPCs Que falam em japonês Está bem legal Então Chega de blá blá Chega de tutorial E bora testar esse jogo Para ver se vale a pena E vamos nessa Bom pessoal Aqui a gente entrou Aqui no jogo Ele vai Se você jogar pelo celular Ele vai dar uma carregada Vai ser muitos arquivos Aí você clica ali Para entrar Eu já tenho um maguinho Level 13 Vamos criar um novo personagem Para vocês verem aqui Como começa Aqui Você pode perceber Que você já começa Com as classes Finais Tipo Hunter Olha lá Mas você não vai começar assim Certo? Eu não sei se esse lobo Existe na real Porque o Hunter No Ragnarok De verdade Não usa esse lobo Quem usa esse lobo É só o da terceira classe E esse aqui É um mero Hunter Então tipo Não tem muita customização Muitas cores de cabelo Tem feminina Masculina Não é sexo Travado Temos o Hunter Temos aqui O Priest Não é sexo Não é sexo Travado De novo Não tem muitas opções De cabelo Certo? Tem menos opções De cabelo Do que o próprio Ragnarok Original Aqui é o Blacksmith Aqui é o Mago Que eu fiz Maguinho Certo? Esse daqui É o Cavaleiro Que é o Knight E esse daqui É o famosinho Assassino Certo? Um assassino Com catar Eu tô pensando Em fazer ele Pra testar Não sei se eu faço ele Vamos fazer ele Vamos fazer ele Vai Vamos fazer ele Cabelo Cabelo roxo Porque a roupa dele É roxa E fica tudo roxo E dá o combo Do combo E o nome dele Vai ser Bolasor Play Só Ai Já pegaram meu knock Não Cara Bolas Então Bom A gente começa aqui Perto de Pronteira Certo Estamos aqui Level 1 Essa menininha aqui Ela é uma menina Bem bacana Porque quando você morre Ela cura Ela cura todo mundo Ai você fala assim Ah você morre nesse jogo Morre Tem uns bichinhos Que te matam Rapidinho Se você For apertando o botão Errado Aqui é um pequeno tutorial Ai ele fala sobre Quests Você que é jogador De De Ragnarok Antigo Você já ia chegar E ele já ia chegar Assim Fale Pum Matar os Poring Não Calma lá Vamos primeiro Se atualizar Ai Porque Primeiro Vamos fazer as Quests Vamos pegar aqui Uns itens Vamos ver aqui As Configurações Como que tá Olha lá Tá aqui ó Voice game japonês Vou colocar aqui ó Display high Pra vocês verem aqui O jogo no high Save settings Ai eu acho que aí Os players começam a aparecer Entendeu? Por isso que tava todo invisível E vamos seguir Como se fosse um MMO Normal Ponto de exclamação Coisas no mapa ali Pra conversa Chat de balão Vamos seguindo Seguindo tranquilo Certo Aí aqui Ele tá falando Aqui pra O que ele tá falando Ele tá falando Pra ir pra Pronteira já? Vamos pra Pronteira né Tá falando Pra eu ir Vai pra Pronteira Tá falando Pra eu ir pra Pronteira Vamos pra Pronteira E essa É a nossa Grande Pronteira Quem dera Se o novo Ragnarok Se o velho Ragnarok Tomasse um Rework assim Com esses gráficos E tal né Tudo bem que Poderia ser até um pouco Melhor né Menos quadradão Assim né Mas Ia ser legal Aqui você consegue Clicar no mapa E olha só Vamos seguir Tá vendo Essa quest Aqui ó Essa quest Aqui Você consegue Clicar No mapa Que ele vai Sozinho Não estou fazendo Nada Ele tá indo Ele tá indo Vai sozinho E ele tá indo Então isso ajuda Bastante Eu tenho uma experiência De Ragnarok Já há bastante tempo Já joguei Muito tempo Ragnarok Na minha vida Já joguei Vários servidores Já joguei Nos oficiais E tal Já joguei No Hero Já joguei Muito antes De aparecer Na BRO E Esse jogo Aqui Será que vai ser Bom Não sei Será que vai ser Patreon Talvez Então aqui A gente aprendeu Aqui Um A gente pegou Aqui Um Research Ok A gente pegou Algumas coisas Emotion Ok Tranquilo More Ok Esse aqui São tipo Uns Negócios Que a gente Tem que fazer Né Uns Adventures Né Uns Ah Ele tá pegando A XP Do meu Outro Char Olha que legal Como eu tinha Um charupado Ele tá pegando A XP Do meu Outro Char Ele tá pegando A XP Do meu Outro Char Galera Olha que legal Olha lá Olha Que bacana Interessante Isso Então Eu já Meio que Peguei A XP Só fazendo Algumas Algumas Missões Com Outro Char Interessante Vou falar Falar com ele De novo Que tá com Um ponto Aqui Learn Skills Ok Me deu Dinheiro O que ele quer Aqui Vamos ver Aqui Level Nossa Tem bastante Tem bastante coisa Aqui Social Ah Social Aqui 1 barra 8 Aqui Entendi Galera 1 barra 8 Será que eu vou Conseguir ficar 10 barra 10 Só porque eu Fiquei no Char Eu fiz Fica muito fácil Hello Adventure Photography Vamos testar Vamos testar Porque se você quiser Fazer um Char Novo Aí você já vai saber Como que é Para você não ficar Perdido Igual eu Ou do jeito que eu estou Mas eu acredito Que não Acho que a gente Vai ter que Isso aqui vai É só uma Ajuda Adicional Novo Cabelo Ó Vamos para o Level 3 A gente não Ganha tanta XP assim Viu Tá Na verdade A gente foi para o Level 3 De De Arquivamento Tem nada A ver O jogo Do trollou 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 Vamos lá Aí ele está Falando para Vem para cá E vamos para lá Tá vendo que tem Essa bolinha amarela Aqui ó Essa bolinha amarela É a próxima quest Não é a minha A minha O que eu pontei É o verde Aí ele falou Aí está Mudando para lá Vamos para lá E vamos seguindo É bem É bem assim Intuitivo Não tem como Assim se perder Tanto A gente vai ter que Entrar aqui Vamos entrar Certo Não A gente não Tinha que entrar Aqui Aqui ó Tá vendo No minimapa Tá mandando a gente sair A gente não Tinha que entrar Aqui não O jogo Nos trollou Novamente Ah é a sister Olha o negócio O negócio Onde estava Está na sister E aí cara O que está acontecendo Aqui com o jogo Eu tenho que falar Com o guardinha Aqui Ok Um peco peco Aqui ó Tudo chique Rapaz Que que é isso Lá com o guardinha Aqui Tá certo Tá certo Lá com o guarda Que ajuda Também Meu filho Aqui Atrás da igreja Bravo Baphomet Level Baphomet Bruto Aqui Lord of Vermillion What? Rapaz Basta O que que eu faço Com isso aqui Rapaz Com esse Baphomet Não dá Pra matar Esse Baphomet Né Eu acho Que não dá Pra matar Esse Baphomet Né Missão Meio troll Né Level 1 Queria matar Esse Baphomet Né Mas tudo bem Meio trollada Mas vamos lá Vamos deixar Essa Quest Pra depois Daquela Quest trollada Vamos pegar Aqui Cadê Opa Cada quest Aqui Aqui ó Apertamos O mapa Tem uma quest Aqui ó Aqui do lado A gente foi lá Cês já viram Um Baphomet Bruto Cês já viram Também O O Grande Morte Morte Bruta Tá falando Pra eu ir Pra lá Aí Falou Pra que tem Um ponto De interesse Ali Vamos lá Naquele ponto De interesse Eu Pai de level Aí Que que acontece Fica esse ponto Vermelho Aqui em cima Você clica Aí você ganha Pontos De status Igual no Ragnarok Certo Aí você me pergunta A gente vai fazer um assassino Assassino É mais age Age Lurk E tal Mas Pra você upar rápido Coloca STR Coloca STR Por que? Porque quando você virar Segunda classe Que é Segunda classe Não No caso A sua primeira classe Você vai resetar Os atributos Ou seja Você vai Você vai poder Resetar Ou seja Se você quiser um mago Em vez de você começar Com o INT Que não vai te ajudar Nada Em nada Sabe Não vai ajudar Em nada Aqui porque você Tá equipado Uma faca A faca É ataque físico Né Então não vai te ajudar Em nada Então em vez De você colocar Em INT Coloca em STR Certo? Aqui fizemos uma quest Ganhamos uma Uma roupinha Certo? Olha lá Você pode ver Que a gente Tá level 2 E já tá batendo Mais do que Esse carinha aqui Do lado Então Por exemplo É Outra coisa A gente escolheu Lá no começo Assassino Certo? Isso não interfere Isso não Significa que Tipo assim Ah Eu escolhi assassino Eu sou obrigado A fazer assassino Não Negativo Se você decidir mudar Você pode mudar Tá? Você não pode Você não precisa Tipo Ah Escolhi isso Nem que seguir Nem que seguir isso Não sei o que Não Não Você pode mudar A vontade Tá? Aquilo lá É só uma apresentação De classe Para mostrar O que tem no jogo Para não Não ter só Tipo assim Um aprendiz Da vida Né? Senão as pessoas Estão fazendo Ué Só tem essa classe Eu sou Só 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 Aprendiz É complicado Né? Mas Aqui estamos fazendo Uma quest Normalzinha E outra coisa Aqui ó Tem esse alto Botão alto Aqui Tá vendo? Esse alto Aí aqui Tem aqui ó Alto All Monsters Poring Levion E Lunatic Ele pega o Monstros Em volta Aqui de você Você pode selecionar Só o Poring Ou só o Lunatic Ou todos Você seleciona Entendeu? É E aqui você pode Ativar também a opção Protect Party Para você proteger Os membros da sua party Outra coisa Que tem Bastante Que é bastante Informativa Que eu vi Cadê? Em algum lugar Aqui Olha aqui ó Combat Time 2 De 300 minutos Correto? Isso daqui ó Ele tá falando aqui ó Que o Combat Time Se você exceder esse limite De Combat Time De 300 minutos Por dia Tipo Jogar 301 minutos Você vai reduzir A experiência E o loot rate Isso vai evitar As pessoas Que são muito viciadas De ficar 24 horas Jogando o jogo Dar aquele salto imenso No jogo E aí O que acontece Durante As 5 horas da manhã Reseta Os 300 minutos Caso Você Não consiga Logar Ele vai ter Um acúmulo máximo De 600 Por exemplo Você tá jogando Só que se não Conseguiu logar Ontem Vai pra 600 Tudo bem PVP Miniboss E MVP Não contam Quando você tá em PT É um pouco reduzido O tempo Certo? E a duração É meio Compartilhada E tal É isso É isso Que eu li ali E entendi O que eu posso Passar Para vocês Certo? E aqui Ele tá falando Pra gente Ir pra cá Mas antes De ir pra lá Eu vou pra cá Porque eu sou desses O jogo Não me obriga Oxi Eu quero ir pra cá Que é mais perto Calma aí Que eu já vou pra lá Yes Ir pra lá Então você viu Que é uma coisa Bem assim Intuitiva Vai fazendo As quests Do mapa Não é igual O Ragnarok Do Do Ragnarok Antigo Que é você Sai matando Monstro Adoidado Vai upando Não Não faça isso Vai fazendo Quest Vai pegando Itens Vai Vai fazendo Tudo Porque isso Você vai Evoluir Mais Por causa Que tem A questão Do Do limite Do limite Do limite Do limite Do tempo Entendeu Então você presta Bastante atenção Se você ficar ali Batendo nos bichos No automático Vai contar O seu limite De combate E as quests Quando você termina Elas te dão Experiência Então aí você Tem que pensar Será que realmente Não vale a pena Você fazer quests Entendeu Então as quests Realmente vale a pena Para você Fazer Por exemplo Esse tempo Que eu estou aqui Conversando com os NPCs Ele não conta Entendeu Então você não precisa Falar Ai meu deus Eu tenho que 300 minutos Rápido Não Ele conta 300 minutos De porradaria Entendeu Então não precisa Ficar desesperado Tá Então vamos ali Onde está piscando E é bem legalzinho O jogo Certo Aqui nós estamos Level 4 Aparentemente Ele Tipo assim Ele não evolui Assim tão rapidamente Tá Mas Você Consegue se divertir Bastante Tá Aqui a gente Pegou uma pose Isso é bastante importante Você fazer As missões Desse mapa Inicial Para que você Consegue pegar Essas poses Sentar Pose Frisciide Que é primeiros socorros Você consegue pegar Essas coisas É bem importante Que os primeiros socorros É o Sentar Aqui É uma Vamos colocar aqui no alto Ao Monsters Quando você senta aqui A cada 10 segundos Você sentado Não A cada 5 segundos Você sentado Você recupera 10% de HP E 10% de SP Isso é bastante coisa Né Recuperar 10% De cada coisa O SP Que eu falo É a barrinha azul E o HP É a verde Aí Hoje saiu Já começou a bater em tudo Aí você cancela ali Porque a gente Não precisa matar ele Vamos fazer a quest Pegamos aqui Pegamos N Pegamos Job Falar com N de novo Tranquilo galera Falar aqui com a plantinha Yes E fomos teleportados Novamente Vamos ver O que a gente tem que fazer Aqui agora Usar a poção Tá vendo aqui Que formou Esse círculo A gente tá no círculo Se a gente sai desse círculo Ele some Essa opção de usar Então algumas quests Você fica prestando atenção Nesse círculo no mapa Tá vendo Aqui não dá Agora se eu andar um pouco mais pra cá Aí eu consigo usar O item da quest Certo Só que você não consegue ver Esse item aqui Tá vendo Ó Você não consegue ver O item aqui Tá vendo Ó Você não consegue ver Esse item aqui Pra você usar É só aqui mesmo Aí você aperta E use Então tem bastante quest Assim viu galera Então você presta bastante Atenção no mapa Então tipo assim O jogo tá em inglês Mas mesmo quem Quem não sabe inglês Pode se basear bastante Nesses pequenos Maceitos que eu tô dando Que vocês não vão Não vão se perder não Qualquer dúvida também Pode perguntar aí Nos comentários aí Que a gente Tenta resolver E ajudar É só basicamente Ficar aqui Fazer a quest Não tem muito segredo não Galera Certo E aquele meu outro char Eu vou falar pra você Eu joguei mais ou menos Uns 35 minutos Eu posso até logar nele Depois Depois antes de finalizar o vídeo E lá mostra o tempo Do combate Que aí eu falo pra vocês O tempo exato De combate Que eu joguei nele Que aí eu mostro pra vocês O tempo que eu levei Pra pegar level 13 E agora a gente foi Tê-lo aportado de novo Terminou mais uma quest Aí você falou assim Terminou mais uma quest A gente não pô A gente não pô Mas a gente completou Mais missões E vamos pra cá Bom Enquanto ele vai pra lá Você pode vir aqui Nos status E colocar mais uns Três pontinhos de STR Ok Aqui tá aqui ó Se você clicar aqui Nesse izinho Tá tudo escrito O que cada status faz STR Aumenta o ataque Para melee Agilidade Aumenta o ataque O ataque O ataque Velocidade de ataque E a esquiva Vitalidade Aumenta o máximo HP O HP regen A defesa A defesa Também Inteligência Aumenta Mágica ataque Mágica defesa SP Máximo E mana Recovery Por segundo Seria Mana recovery Speed Seria Recuperação Mais rápida De De mana A dex Você Você aumenta O ataque O hit Que seria o acerto Certo Pra você acertar E aqui você Aumenta A velocidade De ataque Com os players Que usam Long range Ou seja Que usam arcos Os arqueiros No caso Se você colocar Dex Vai aumentar A sua velocidade De ataques Com a dex Luck Vai aumentar O seu crítico Vai ter Defesa Contra crítico Vai ter também Chance De você Não tomar Anomalias Tipo Ficar amaldiçoado Ficar mutado Tomar maldição Essas coisas Ficar pedrificado Essas coisas Isso é bem interessante Porque muitos MMOs E RPGs Sumiram Com isso daqui Porque isso é uma coisa Bem complexa Vamos ok Continuar aqui Nossa super quest Pegamos mais um emotivo Vamos usar um dish Que ele está falando Para a gente usar Usamos o dish Não temos mais nada E vamos aqui Para o canto Que ele falou Para a gente ir Desde o começo O que temos que fazer O que temos que fazer Aqui Surge Loops Ok Achamos All monsters Ok No céu Para cá Vamos para lá Vamos ver O que temos aqui Temos adventurer Ah Depois a gente vai Vê esse adventurer Aí Search Ok Chegou um gigante Aqui Ali Opa Pegamos uma Boeta Aí você está vendo Que essas quests Estão dando Equipamentos Para a gente Olha lá Cadê Nossos equipamentos Cadê Vai Cadê Nossos equipamentos Fala aqui Não quero falar com você Peco Peco Quero falar com um cara Aqui Ok Vamos clicar aqui No mapa Clicar ali Bag Olha lá Já temos aqui Esta bota Essa Outra armadura E essa vaquinha E aqui a gente tem Um Bicho bem gigante Um colhão Snow Agora temos um coelho Com ação E agora a gente Pegou o coelho E vai levar o coelho Até lá Olha ele Vem cá rapaz Trouxe o coelhinho Cara O que você me dá Se eu tive Bó trabalho De pegar esse coelho Lá Cara Recompensas Poxa mano Você mandou ir para outro lugar Pegar recompensas Porra Contrata o motoboy Aí na moral Sacanagem Olha lá Peguei aqui O P Tranquila Pegamos aqui Uma pose Certo E aqui Aprendemos aqui Várias poses Certo Tá bom Muitas poses E aqui tem Aqui o sentar Entendeu Ele criou isso aqui Aqui a gente senta Certo Aí como você fala assim Como você sabe Que sentar Dá 10% Eu vou falar Para vocês É aqui Sentar Cadê Aqui A cada 5 segundos Restaura 10% De HP E SP Certo Quando você está Sentado É uma skill Passiva Você não consegue Arrastar para lá Certo Vamos pegar aqui Pegamos aqui Uma receita Parece Vamos aí Deixa eu ver Essa minha bag Aqui Tá falando aqui Para ensinar Como a gente Coloca atributos Ok Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Olha lá Isso aqui É uma receita De um item Que ela deu No Vice Poring Dá 5 de defesa A gente precisa De 2 penas E 5 gelopes E a gente pode craftar Isso aqui A gente pega Nesse mapa mesmo Pena Gelope A gente pega Dos poring Que essas pelotinhas Rosas E o Atena A gente pega Dos lunáticos Que são Aquelas Os coelhinhos Os coelhinhos Branco Vocês podem Ficar matando ali Que vocês conseguem Dropar Tranquilamente Vamos para lá Clica ali Clica lá Clica lá Collect 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 Aí Coletou tudo Vamos ver no mapa Para ir para cá Aí a gente vê Para ir para cá Aí tem uma quest Aqui Certo Você viu Que a gente já está Level 5 E a gente Quase nem matou Bicho Quase nem matou Olha lá Está vendo Collect 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 Soft For From Fabri Ou seja A gente tem que pegar Soft For Certo Que é um item 05 Do Fabri E ele deu a localização Que é aqui Aí a gente vem no alto Selecionar Fabri E ele só vai Matar O Fabri Olha lá 1 barra 5 2 barra 5 3 barra 5 4 barra 5 Acabou a quest Agora vamos voltar ali Vamos entregar a quest Simples né Não precisa Não precisa saber muito Ele sempre destaca Alguma coisa Tipo Pula Está vendo Pula Pula o nome Dessa menininha Aqui Vem cá Pula Pula Olha lá Olha lá O que ela fez O que ela fez Galera Olha a hora que ela fez Ela me deu uma receita Disso aqui Certo Só que ela me deu 5 de cada Para eu craftar Então Bora craftar Ela falou assim Olha eu te dou a receita Mas Toma aí Aí pronto Equipamos o nosso Chapeuzinho Certo Aumentamos a nossa Super defesa Sem Matar nenhum bicho Sem precisar Pegar Oh NPC esperando Já pode ir Não é mesmo Não Redpoche Liberou mais uma quest Uma quest Libera Em seguida Da outra Certo Ok Vamos lá Alright O que tá falando aqui pra fazer? De novo tá falando pra colocar a ponta aqui? Rapaz, eu já coloquei isso Eu não quero ir nessa pronteira Tá Olha quantas quests Essas quests verdes são quests secundárias São side quests Quests vermelhas são mais importantes, certo? Então dê preferências para quests vermelhas Depois que você terminar todas do mapa Você pode partir para as verdes, tá? As quests são liberadas de acordo com o seu level Ela aparece no mapa de acordo com o seu level Então não vai achar estranho Ah, eu vim no mapa e não vi a quest que ele falou Não achei o NPC O NPC não me dá quest É por causa do seu level E também os NPCs só dão uma quest Também tem o pré-requisito da quest Por causa das outras quests que você não fez Também tem isso Aqui ele tá falando pra gente ajudar a achar o view Vamos lá Vamos lá A gente tá um... O que é isso, rapaz? Ah, rapaz Vamos matar aqui Ah, galera E tem uma skill aqui, ó Uma skill chamada aqui, ó Trump Que eu nem sei pra que que serve Aqui, ó Nunca vi... Nossa, errei Você viu como ela é boa, né? Você viu como ela é boa Que eu até erro Ó, vou usar aqui, ó Meu ataque básico é mais rápido E mais forte Ai, ai Mas, é... É só uma skill aí pra ajudar as pessoas uparem e tal Que ele deve ter colocado Você vê que não tem muita skill pra colocar, né? Basicamente, eu não sei se dá pra tirar esse auto-ataque Mas, por enquanto, não dá Mas, conforme você upame de classes Você vai liberando mais slots de skills, tá? Eu não sei quantos slots de skill vai ser na última classe Né? Mas, acredito eu que seria 5 skills pra ir 5? Acho que já estaria bom Porque, lembrando que não tem como ser o Ragnarok normal Porque é um jogo mobile, né? Não tem como eu ter 30 habilidades na barra, né? Se não, não cabe na tela, né? Como que a gente vai clicar, né? Ou o personagem Ou a tela, né? Já upamos de novo Quase nem matamos bicho E aí, deixa no comentário aí Se você tá curtindo o jogo Se você vai baixar Eu achei bem bacalinha Eu acho que esse jogo aqui vai Vai ser legal quando sair Se vier pro Brasil, assim, né? Traduzido pro Brasil Vai ficar legal Eu não tô com lag, assim, sabe? Incrivelmente Servidor muito bom Então, de parabéns Aqui tá falando aqui, ó Collect Cotton From Fabry Mesma coisa Vem aqui Fabry Vamos matar o Fabry O Fabry é aquele Bichinho verde aqui, ó Level 3 O jogo é bem facilzinho De vocês entenderem Tem bastante gente no mapa Às vezes é meio Meio difícil, mas A gente consegue A gente é BR A gente não existe nunca Não! Mataram o Fabry Corre, corre! Ai, faltou um Vai! Aí, foi Cancel Vamos lá Entregar ali Você viu que os nossos pontos De STR que a gente colocou aqui Se vocês estão olhando aqui Vocês viram que tá ajudando Bastante a gente Porque A diferença de dano De player pra player aqui É o nosso dano tá Bem mais alto Que os players E a gente quase nem Tem equipamento Aqui é um negócio Pra tirar foto Quem viu meus vídeos Do Spider-Man Viu, né? Quando ficou verdinho Ó Assim, ó Ó Assim não pode tirar Ficou verdinho Aperta aqui Pum Tirou a foto O menininho Saiu até na foto ali, ó Aí vem aqui Vem pra lá Então tem missões De tirar foto também Né? Não sei se é moda isso Não sei Não sei Tá virando moda De tirar foto Das coisas dentro do jogo Não sei Não sei lá Que que é isso Certo? Aqui temos quests Vamos ver se tem mais quests Ó Tem quest ali pra entregar Vamos fazer as quests principais Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Ah, ó Temos mais Vamos ficar mais forte Aqui, ó Faz um pontinho Aí Ok Upamos 9 Aqui Certo Ó Aqui, ó Tá vendo que tem Tem um ícone de uma câmera? O íconezinho de uma camerazinha Aqui Quando a gente pegar a câmera A gente vai pegar a câmera E tirar uma foto E vai liberar uma quest Ou seja Pra quem fez aquela quest Do Spider-Man lá De matar De pegar os negócios secretos Tá aí Mas isso aqui é mais fácil Já tá no mapa Já também é mais fácil E quando você tirar a foto Ela fica toda azulzinha Tá vendo? Tá toda azulzinha Quando você não tirou a foto Fica com esse negócio vermelhinho Aqui Que você ainda tem que tirar a foto Chegamos aqui A gente precisa pegar 10 maçãs frescas Do poring Vamos selecionar poring E socar o poring Nossa A gente tá tirando 107 Que isso Que violência Várias maçãs fresquinhas Passando o carro da maçã Na sua casa É o carro da maçã Só vai Poring e extinção Os bichos estão respawnando Bem rápido Bem mais rápido Que o servidor oficial Já completamos uma quest Aqui Fiquei até Vendo respawn dos bichos E vamos lá pra baixo Olá Esse aqui é o maguinho Olha o maguinho Olha o maguinho Olha o maguinho Como vai Olha o arqueiro ali Temos pessoas mortas Aprendemos primeiros socorros Aqui ó Primeiros socorros Isso pode ajudar a gente No começo Certo Agora A gente vai Para cá Sem segredo Galera Acabou a quest Abre o mapa Clica no mapinha ali Vamos até outro No nosso Vocês Vocês viram que eu não Estou me matando Igual esses Esses pessoal Que está matando Os bichos aí Né Olha lá Vamos usar aqui Vamos lá E eu vou colocar o vídeo Na entrega Para vocês Para vocês verem Que tipo assim Não é tão Não é tão assim Tipo Meu Deus Meu Deus Aí Ok Abriu o mapa Vamos lá de novo Vamos tentar Chegar até Mudar de classe Né Para vocês Para vocês verem A A classe Né A gente mudando de classe E tal Essa musiquinha de fronteira Que nunca muda Nostálgica Nostálgica Ok Ok E aqui Uma quest Traveling Peco Peco Aí Pegamos um Traveling Peco Peco Agora a gente Corre Corre Negão Corre Peco Peco Morra Inverja Todo mundo Aí Olha a magia Bruta Ali Gostei Dessa magia Eu não tenho No meu mago Não Mas é igualzinho É igualzinho Do Ragnarok Oficial Fantástico Você Aqui Nesse NPC Você Você Consegue Na Poia Você Consegue Acesso Ao Job Change Correto Só que só uma coisa O meu job já tá 10 O meu job já tá 10 Porque eu fiz todas as quests Só que eu tô level 9 O meu outro personagem Eu matei mais bichos Porque eu saí matando bicho Com a emoção Com a emoção Eu peguei 10 Barra 10 Mas esse daqui Como eu fiz mais certo Eu falei Não Tem que fazer quest Porque senão Ficou Não sei o que Aí Falei Nossa Tem que fazer quest Matar Pra pegar os skills E tal Não tenho skills Não sei o que Né Então Esse daqui tá sendo Bem mais rápido Bem mais rápido Que meu primeiro mago Vou falar bem A real Pegamos a câmera Ganhamos a câmera Tá vendo Agora a gente pode Fazer aquelas quests E tirar a foto Ah Uma coisa aqui Que eu percebi Tá Olha aqui Vamos tirar uma foto Eu acho que essa foto Aqui é padrão Pra todos os chares Tá Mas eu tô achando Que as fotos Pessoal Tem uma foto Lá dentro Da onde a gente Vai virar Vai virar Elas são Lá tem Tem uma foto Pra tirar Se tiver A câmera Toda azul Significa que As fotos É pela conta Não é Não é Tipo assim Não é Por char Porque aqui Tava já Tudo azul Né Mas como Faz parte Da quest Tem obrigado Tirar Né Então vamos aqui No mapa Tá onde Tá nos indicando Temos poções Pra caramba E aqui A gente Chegou Ok Ok E aí Apareceu Aqui Tá vendo Aqui Todos os NPCs Com Os balãozinhos Na cabeça Cada NPC Vocês são É de um Job Específico Esse daqui É o Knight Esse daqui É o É o É os Priest Né Que é o Sacerdote É o Healer Esse daqui É o Mercador Esse daqui É o Assassino Esse é o Arqueiro Este É o Wizard Então a gente Vai virar O Assassino Certo? E a gente Quer virar Chief A gente vai virar Esse daqui Certo? Ó A gente vai ter Essa Unlock As habilidades Certo? Não dá pra Ah Aqui ó Hiding Vai aumentar Nossa esquiva Double Ataque E Strong Blade Ataque Ok Become Chief Dark Mais Centuário É Ok 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 Não Errei Se você errar a pergunta É só você repetir o teste de novo Viu galera? E essas são sempre as mesmas perguntas Tá? Então ela é assim Sim E sim E sim E você fala com Coisa E eu enter Aí você vai ser jogado Por um Um mini Test Vamos ver Esse teste Matando os tarôs Monsters Tarôzinha Vem aqui tarô Tarô lixo Usar o Trump Em você Poder do Trump O Trump Aí rapaz Acabou Aí quando você acabar Vai ter essa alavanca Você vai Turn on Aí vai aparecer o portal Entrou No que entrou aqui Você vai falar com ela de novo Confirme E aqui você vai Ir pro Super corredor Dos Chiefs Mais Bem sucedidos Do Brasil Uh Vamos virar um Chief Muitos brutos E tá aí Tá lá Viramos um Chief Level 10 10 barra 10 Ok Tira daqui Por favor Prepara Pra evitar andar Tô com preguiça Chegamos aqui Vamos falar com ele Você tá vendo Aqui ó galera Que a foto Aqui ó Ficou Ficou azul Né Então eu não preciso tirar Realmente as fotos É pela conta Então Eu como já tirei Pegamos aqui Duas Cutters Ok Temos aqui Temos aqui o Status Points View Skill Points Double Attack Né Primeiro Que o Double Attack é bem importante Pra gente Aqui ó Tá vendo Aquilo que eu falei pra vocês Os atributos foram resetados Tá vendo Todos os meus atributos Foram Resetados Ao máximo Tudo no zero Certo Eu quero fazer um teste Pra ver quanto de dano Eu tenho Sem atributos nenhum Tapa de portátil Eu vou ter que colocar Vou ter que colocar Né Eu vou ter que colocar Acho que já tem Será que já tem Hold Ou será que ainda não tem Olha o Hold Aqui Rapaz Olha que bonitinho Legal Vamos lá Vamos colocar aqui Colocar um pouco de Colocar um pouco de Lucky Lucky vai Lucky da Critico 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 Death Só que eu não sei se é bom Né Mas vamos Vamos fazer assim Vamos colocar Por causa que o Double Attack Eu não sei se o Double Attack Dá crítico nesse jogo No Ragnarok real O Double Attack não dá crítico Né Eu não sei Não sei Aí liberou a quest Não consegui Ele não deixou testar o que eu queria Estou triste Tem coisas que a gente precisa testar né Aí é só testando mesmo A gente Olha a gente A gente está com uma espadinha bruta aqui E a build a gente pode fazer do jeito que você quiser Não precisa colocar tudo esse terra do jeito que eu coloquei Se quiser colocar a Arge e tal Eu estou colocando aqui No que eu acho que é certo Tá Vamos aqui seguindo a quest Tá mandando a gente pra lá A gente já virou a segunda classe Certo Como o jogo só vai durar apenas 4 dias Então eu acredito eu que não Não sei se a gente vai conseguir chegar no level máximo e tal Não sei até quanto Tipo se o jogo Se já tem segunda classe Eu não vi ninguém ainda De assassino e tal né Vamos testar aqui esse Double Attack O Double Attack é mais que o passivo Viu galera É sozinho No Auto Attack ele Olha lá 310 Tá vendo Bem bacana Então Se você quiser fazer uma build de Ragnarok assim De ataque básico De Double Attack Geralmente você faz com Arge E STR né É o que o Que a build padrão que o pessoal faz né Por que que não tá dando muito Muito Double Attack Dando amarelinho né Porque meu Double Attack Tá level 1 E aí a chance diminui Olha lá Não tá saindo Mas a gente evolui O job Certo E aumenta o nosso buraco Das skills aqui Correto Vou colocar aqui ó Vou colocar aqui ó Double Attack Ok Colocamos o Double Attack level 2 Vamos ver se melhora aqui a nossa Chance Vamos ver ó Vai Dá o Double Attack Vai Poxa vida Também é um KS aqui O cara bruto hein Vai Esse Double Attack Tá bem Tá bem fraquinho Mas é isso galera Vamos lá Fazer esse Essa quest aqui Eu quero ver como que é Essa skill aqui Vou pegar level 1 Essa skill aqui dele Pra vocês verem o poder dela Antes de a gente Encerrar o vídeo Vou pegar a quest aqui E sempre quando você Evolui de classe O seu job Fica level 1 De novo E aí você Evolui mais rápido O job Por isso que eu já peguei Level 2 de job Rapidinho Mesmo não evoluindo O level Estou level 11 Olha só Estou level 11 E o meu job Ó Só vai level 2 Barra 40 O Ragnarok oficial Vai até o 50 Aqui só vai até o 40 Tá Cliquei no bichinho Aí Vamos lá Tá rolando alguma coisa Aqui ó Parece que é um símbolo de PVP Um dos espadinhas Vamos passar ali perto O que que é aqui Fight O que você quer no fight Of course I want you to join Qual é meu oponente E aí qual é meu oponente Cara Let's start Você é meu oponente Cara Nossa Corre Nossa Esse cara é muito bruto Eleve o 45 Nossa senhora Carapaz Vou te dar uma facada Sai daqui rapaz Vou te dar uma facada No bucho Vai meu Deus Vai meu Deus Vai meu Deus Matar ele Vai Vamos ficar Vamos ficar parado aqui Vamos ver o que que dá Vai Dá um Trump Aqui nele ó Poder do Trump Meu Deus Eu não usei pote Porque Eu acho que Não tem necessidade De matar isso Eu acho que Se eu usasse pote Eu conseguiria matar ele Mas acho que Não tem necessidade Pra matar isso Desse agora Deixa eu pegar Umas skills Eu só ia gastar Minhas potinhas Mas a toas Aqui Não sei se eu vou precisar Mais tarde O que que temos Que fazer aqui Meu jovem Chegamos aqui Cadê a quest Defeat 15 Willow Willow Vamos lá Cadê o Double attack A gente quer ver Double attack Danos amarelos Ae Danos amarelos 250 Falei de dar KS Cara Não me dá KS Maguinho Não me dá KS Maguinho Não conseguiu Né Moisés E vamos embora Ó Só na facada Do Bush Já matamos Cinco E o nosso job Já evoluiu Né Vamos colocar Aqui a nossa skill Ok Aqui Essa daqui Vou testar Essa skill Sair de trás Da árvore Pra todo mundo Vê Mais ou menos Né Mais ou menos Né É bom Que ela é bem rápida Ela carrega bem rápida Mas o dano dela É bem Bem assim Né Né Mas ajuda a matar Né Porque você pode usar Com double attack E ficar clicando Aqui né Aí fica Double morte Mais rápida Com tatatá E já acabou Vamos conversar Com ele Falar assim Olha Já matei Os seus Quinze árvores Você pode me dar A sua recompensa Ah Eu tenho que falar Com o cara Oh Porra Mano A história de Brincanation With me Né Vamos lá Falar com ele Bom galera Eu vou deixando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem nos comentários O vídeo ficou meio longo Mas eu mostrei Pra vocês aí Como que pega O Primeira classe Do Ragnarok E é assim Pra todas as classes Então Qualquer coisa Deixem nos comentários Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau